O seu boneco some aqui dentro da treta É onde que eu te pego, só a sufa e feita o jus Agora eu vou fazer uma coisa muito louca Vou fazer teu boneco desaparecer com a boca Aada 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 E aí Beijar a noite inteira Uh, quero beijar a noite inteira Uh, quero beijar a noite inteira